Ela não larga Deus e eu não larga Deus Ela não larga Deus e eu não larga Deus Eu vou fazer amor com ela e na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada, sei que hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga eu dou um beijinho dela Eu chego bem pertinho dela, ela vem em minha casa Ela não larga Deus e eu não largo dela Ela não larga Deus e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Bora balançar a vida, ao vivo Vou dar um abração também do nosso amigo Emerson Que apoiou também Ransko Machó Aqui na cidade de Wagner Ao vivo Pode dançar meu Alex Pachá, segura meu patrão Ela não larga Deus e eu não largo dela Ela não larga Deus e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga Deus e eu não largo dela Ela não larga Deus e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na bocada minha mulher, sei que eu não valo nada Sei que hoje já rola briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu dou um beijinho dela, ela vem me abraçar Ela não larga Deus e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga Deus e eu não largo dela Ela não larga meu, e eu não largo dela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na minha, você vai sair com quem? E na minha, você vai sair com quem? Pela bidiça, pela pé de cana, só sai de vincel Pela bidiça, pela pé de cana, só sai de vincel E na minha, você é tudo que eu quero E na minha, você é tudo que eu quero Ela me diz, eu só saio de camara amarela Ela me diz, eu só saio de camara amarela Novinha, eu tenho fama de pegador, e te dá de rã Novinha, eu tenho fama de pegador, e te dá de rã Novinha, se eu te pego, eu te dou Novinha, se eu te pego, eu te dou CD, volume 3, pra galera, pina dos teclados Ao vivo Pra dançar, pra dançar, pra galera se apaixonar, viu Bora, Alex Pachão também, tamo junto misturado E o parceiro Emerson, gafanhoto, esse é o cara, viu Ao vivo E na minha, você vai, sai com quem? E na minha, você vai, sai com quem? Ela me diz, é pela americana, só sai de vincel Ela me diz, é pela americana, só sai de vincel E na minha, você é tudo que eu quero E na minha, você é tudo que eu quero Ela me diz, eu só saio de camara amarela Ela me diz, eu só saio de camara amarela Novinha, eu tenho fama de pegador, e te dá de rã Novinha, eu tenho fama de pegador, e te dá de rã Novinha, se eu te pego, eu te dou Samara, se eu te pego, eu te dou Tecladista, a vida Ao vivo E aí pra galera, dançou o vivaz, sendo novo Volume 3 do Bato Silvio, pina dos teclados Ao dançar, o vivaz E tira o pé, manda a salva e vem Tô parceiro pontinete da cidade de Wagner Olha que é tampa levantando, mulher dançando piseiro E eu nem aqui, no meio do desfantelo É tampa levantando, mulher dançando piseiro E eu nem aqui, no meio do desfantelo Cerveja tá no ponto, cerveja tá gelado Eu não sabia de nada, hoje eu tô de folga Pequena no ponto, cerveja tá gelado Eu não sabia de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Necladista é vida ao viver Pra dançar ao viver Olha aqui a tampa levantando mulher Dançando piseiro e eu nem aqui Com medo do zoteiro A tampa levantando mulher Dançando piseiro e eu nem aqui Com medo do zoteiro Pequena no fogo, cerveja tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Pequena no fogo, cerveja tá gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, tô jantando de foca Tô jantando de foca, tô jantando de foca Não tô nem aí, bora virar Lembrando o nome de Bac, Toco, Bato, Silvio e Vida Alvenda aumenta, viu? Alvenda, salve, vem Alvenda, salve, vem E essa pro parceiro que é o posto Wagner Também ele, suga, apanho, segura, vem Ô meu pai, que me fez assim De santo é lado, raparinho querido A minha fama agora aumentou Ser conhecido como filho de doutor Ô meu pai, que me fez assim De santo é lado, raparinho querido A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego no meio da putaria Tô descendo noitinho, do tozinho estourou Eu vou descendo com as novinhas do meu lado Sou vaqueiro afamado, onde eu chego tem o alô Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papazinho Puxa a vida ao vivo Ô meu pai, que me fez assim De santo é lado, raparinho querido A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Ô meu pai, que me fez assim De santo é lado, raparinho querido A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Correndo o passo no meio da putaria Tô descendo noitinho, do tozinho estourou Eu vou descendo com as novinhas do meu lado Sou vaqueiro afamado, onde eu chego tem o alô Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papazinho Puxa a vida ao vivo Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim, chegou o doutor Falou pra mim que chegou o doutor Sou conhecido como filho de papazinho do Xamira Bom dançal, meu irmão E essa pra galera viu, o Xamira Esfiaço do véi, quebrou esfiaço do véi Quebrou esfiaço do véi, trapou esfiaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até no chão E uma tragédia veio acontecer Esfiaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até no chão E uma tragédia veio acontecer Esfiaço do véi começou a endurecer Esfiaço do véi, quebrou esfiaço do véi Travou pro Xamira Ao viver Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia veio acontecer Esfiaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia veio acontecer Esfiaço do véi começou a endurecer Esfiaço do véi, quebrou esfiaço do véi Quebrou esfiaço do véi Travou pro Xamira Maria foi embora e eu sei o que ela tem Maria foi embora e eu sei o que ela tem Maria foi embora agora eu sei o que ela tem Maria foi embora agora eu sei o que ela tem Maria foi embora agora eu sei o que ela tem Maria foi embora e eu sei o que ela tem Maria foi embora agora eu sei o que ela tem Maria foi embora agora eu sei o que ela tem Uma na cidade de Wagner Chega pra cá minha galera, e agora eu vou mostrar, vou fazer um novo rio, que vocês vão adorar, a dança desse moído, e também na peneirinha, e o cara pra ser bom, tem que beijar a bobinha, a mulher pra ser melhor, tem que, agora pode fazer ao vivo, poxa velho, pra ser melhor aí, Alex Pajão. A galera pediu essa aí, né? Tecladista! Pode dançar aí Ao vivo Chega pra cá minha galera, e agora eu vou mostrar, vou fazer um novo rio, que vocês vão adorar, a dança desse moído, e também na peneirinha, e o cara pra ser bom, tem que beijar a bobinha, A mulher pra ser melhor, tem que, agora é pra fazer ao vivo, é pai, e fazer melhor aí, chama a mulher, chama a mulher É na peneira, 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 é Vou dançar, é diferente Mais obesida E eu tô de Hilux, SW4, rapariguinho, sou o rei dos contatos Rodo o ar e o vinte e dois, que a mina fica louca Roção do paredão, desce com o dedo na boca Rodo o ar e o vinte e dois, eu quero ver a galera viu Roção do paredão, agora aí pra frente ó E a Sofia vai, a Vanessa vai, descende rebolando, tua cor de trás A Sofia vai, a Vanessa vai, ela vai entrar na high looks do papai A Sofia vai, a Vanessa vai, descende rebolando, tua cor de trás A Sofia vai, a Vanessa vai, ela vai entrar na high looks do papai Bora vai É diferente meu parceiro E a metalena é show Eu tô de Hilux, SW4, rapariguinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, rapariguinho, sou o rei dos contatos Rodo o ar e o vinte e dois, que a mina fica louca Rodo o som do paredão, desce com o dedo na boca Rodo o ar e o vinte e dois, que a mina fica louca Rodo o som do paredão, as novinhas, novinhas E a Sofia vai, a Vanessa vai, descende rebolando, tua cor de trás A Sofia vai, a Vanessa vai, ela vai entrar na high looks do papai A Sofia vai, a Vanessa vai, descende rebolando, tua cor de trás A Sofia vai, a Vanessa vai, ela vai entrar na high looks do papai Bora vai E o dono de bar que toca o bar com sua menina, a venda aumenta Puxa vai Tem mais sucesso, vida Vou olhar louco, entrar de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, me descer e não sou capaz Sou louco por você, tente me entender Você me faz crescer, me faz chorar Você me faz tão bem, me faz enrolar Você me faz crescer, me faz chorar Ah, 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 ah Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito De novo teu sorriso Ah, não queira duvidar O amor está no ar, mas eu preciso, eu quero vir Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito De novo teu sorriso Ah, 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 ah Não queira duvidar O amor está no ar, mas eu preciso, eu quero ver a galera Charida Alviva E eu pra galera se apaixonar Sou um olhar profundo, de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, me casei e não sou capaz Sou louco por você, tente me entender Você me faz crescer, me faz chorar Você me faz tão bem, me faz violar Você me faz crescer, me faz chorar Ah, 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 ah Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Quero ver Ah, não queira duvidar Quero ver a galera Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito De novo teu sorriso Ah, 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 ah Não queira duvidar O amor está no ar, mas eu preciso, eu quero ver Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito De novo teu sorriso Ah, 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 ah Não queira duvidar O amor está no ar, mas eu preciso, eu quero ver a galera Charida Alviva E essa é pra galera se apaixonar, viu? Mais uma vez, Bates ou Silva E vida dos teclados é sucesso, viu? O seu boy E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só E meu peito gritar Te amo, te amo, te amo Um salida assim pra galera Alviva E essa é pra galera se apaixonar, viu? É nome de Fortinet, hein? Eu disser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser Nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão É um filme pra galera, viu? Te levar pra casa Fica perto dessa sua boca Pense que não vou ter Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Eu quero ver a galera linda Esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade Quem tá comendo água, joga em vida E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E meu peito gritar Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Quero ver a galera Eu vou responder só Oi E meu peito gritado Te amo, te amo O tecladista é a vida, o melhor da região Puxa, moleque Ao viver Bora aí, pessoal Esse é o cara Entra em sensação Amigo e não ser nada Eu prefiro ser Nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão Eu quero ver a galera de Wagner Eu quero te levar pra casa Fica perto dessa sua boca Saber que não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu quero ver a galera Eu vou responder só Eu vou responder só E esse é o cara Agora é o tecladista é o tecladista é o melhor da região Estourado com chamina A você que tá aí parado Olha o cara Olha o cara novinho do seu lado Vai pegar logo em sua mão Chame ela Complicado, ó Os assustos quando ela dança Nossa, ela Até Alex vai junto Ela dança de frente e costas Joga na galera, neguinho Antigamente dançava uma rocha Antigamente, quero ouvir Agora Agora É o tecladista é o tecladista é o cara Antigamente dançava uma rocha Antigamente, quero ouvir Agora é o lambatão Agora é o lambatão Antigamente dançava uma rocha Antigamente, quero ouvir Agora é o lambatão O tecladista vai de lá, balança Puxa a vida Ao vivo, ao vivo Em nome de Potinete É a melhor internet aqui da região Bota de pegada Nosso amigo Fernando E essa é pra galera de Wagner Mais uma vez, tá vendo? Nosso amigo Rick Ben A galera pediu A gente reagravou de novo Puxa aí, ó E a menina mexeu comigo Isso me satisfaz Eu falei pra ela A menina pode ser mais forte agora Isso me satisfaz Eu falei pra ela Senta a porra, vai Senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai Senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai Senta a porra, vai, carai Senta a porra, vai E o tecladista também Tem o melhor da região Levando pra todo mundo E a menina mexeu comigo, isso me satisfaz Pode ser uma sorte agora, viu? A menina mexeu comigo, até você, pai? Eu falei pra ela Sinta a porra, vai Sinta a porra, vai, carai Sinta a porra, vai Sinta a porra, vai Sinta a porra, vai, carai Sinta a porra, vai Sinta a porra, vai, carai Sinta a porra, vai Eu tecranista, velho da região, mais uma vez gravando pra todos vocês assim Óbvio, vai Segurem aí o tabaná, meu parceiro E a novinha mexeu comigo ao vivo, ó Eu falei pra ela A menina mexeu comigo, isso me satisfaz Eu falei pra ela Sinta a porra, vai Sinta a porra, vai, carai Sinta a porra, vai Sinta a porra, vai E o tecladinho está levando pra todo mundo Puxa a vida E o tecladinho está levando pra todo mundo E o tecladinho está levando pra todo mundo Legenda por Sônia Ruberti